Olha quem tá aqui, o meu montador do coração, o senhor Antônio, vou deixar o contato dele aqui, que toda vez que o senhor Antônio aparece, você fica, cadê o contato do montador? Vou deixar aqui, tá? Daqui a pouquinho vocês vão ver o que é isso aqui que o senhor Antônio tá montando pra mim, viu? Daqui a pouquinho, né, senhor Antônio? Com certeza. Daqui a pouco vai nascer um móvel novo. Daqui a pouco. Pra esta casa. Daqui a pouco vai nascer um móvel. Daqui a pouco vai nascer um móvel. Penteadeira Retro Pé Palito, gente. Olha que linda. Olha o detalhe dessa penteadeira, gente. Olha que coisa mais linda. Que perfeição de trabalho, de penteadeira. Que sonho. Realmente um sonho de princesa, né? Nós recebemos essa penteadeira maravilhosa. Eu digo nós, porque foi pra mim e pra Karina. Eu vou dividir com ela, né? Ela tá crescendo. Então, assim, nada melhor do que a gente dividir, né? Ela colocar as coisinhas dela aqui também. O que pra mim vai ser ótimo, né? E assim, gente, eu tô muito feliz, muito feliz por esse recebimento, né? Por essa dádiva de poder receber um móvel tão lindo e que representa tanto o sonho das meninas, né? Tanto pra mim também. A gente já sonhei muito em ter uma penteadeira. Graças a Deus. Deus realizou, né? Quando eu mandei fazer aquela primeira penteadeira que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior. Mas eu confesso pra vocês, gente, que há um tempo atrás eu tinha visto essa penteadeira pé-palito na internet e eu me apaixonei. Porque vocês sabem, né? Que a gente trocou todos os móveis aqui de casa e todos ficaram com essa tendência aí pé-palito. E aí eu vi essa penteadeira e eu fiquei, assim, encantada. Encantadíssima por ela. E aí eu coloquei no meu coração que um dia, sem um prazo pré-definido, eu trocaria aquela minha, né? Eu doaria. Eu já tinha colocado no meu coração que eu doaria aquela e compraria uma dessa pra mim. E claro que Deus, em sua infinita misericórdia, viu, né? Às vezes a gente acha que é necessário gritar. Não, Deus não precisa que a gente grite. Ele sonda até os pensamentos. E a empresa BB Gente Grande foi acionada por Deus e nos enviou essa penteadeira maravilhosa, gente. Eu vou mostrar pra vocês aqui o site deles. É um site incrível que vende móveis pra criança, cama, tá vendo? Ó, eles vendem tudo pela internet, eles entregam pra vocês, na cidade de vocês, tudo certinho. E aqui no site também, ó, tem a aba penteadeiras. E aí você escolhe a que mais se adequa aí à sua necessidade, tá vendo? A minha era grandona assim, mas hoje eu não preciso mais de uma penteadeira tão grande, né? Tem assim também, ó. É mais mediana, né? E essa aqui é a minha, gente, modelo nevada. Olha que legal. Ela vem com a banqueta também. Vocês podem perceber que eu tô com outra banqueta aqui, que é da penteadeira antiga. Mas é porque deu um problema e não foi enviada. Mas eles vão enviar pra mim depois a banquetinha. E aí eu peço pro Sr. Antônio montar pra mim. E aí eu troco a banqueta. E, gente, BB Gente Grande é uma empresa maravilhosa. Uma empresa que está há anos no mercado. E agora eles também estão vendendo online, tá? Então, assim, pode entrar aqui no site, ó. Vocês podem comprar berços, tá vendo, ó? E justamente os modelos que eu amo, né, gente? Quando eu tava grávida do Arthur, como eu procurei sites, né? Pesquisei sites que vendessem esse modelo pepalito que eu gosto bastante. Tem também o mini berço, ó. Pra quem tem poucos espaços, né? Cheguei a cogitar na época o mini berço. Mas aí, graças a Deus, como é um berço maior. Aí tem cômodas. Tá vendo, gente? Gente, lembrando que esses preços que eu estou mostrando pra vocês aqui no site, é o preço de hoje, tá? Dia 6 do 7. Esse preço pode sofrer alterações. Eu tô mostrando o site pra vocês, pra vocês terem noção de como eles trabalham, tá bom? Tem mini camas também. Gente, me apaixonei por essa aqui, ó. Parece que eu já tô vendo o Arthurzinho dormindo numa caminha dessa, assim, de pepalito. Gente, ai, que delícia! Aí tem cama de babá, tem roupeiros. Ó, vários modelos, gente. Gente, aí você vai ver o que mais se adequa à sua necessidade da sua casa, o que cabe no seu espaço. Olha que lindo esse aqui, ó. Maravilhoso, né? E vocês escolhem, né? O que mais vai adequar à sua necessidade. E assim, gente, eu tô muito feliz. Deixa eu aparecer, né? É mais fácil pra vocês me verem falando, né? Gente, eu tô muito feliz. Eu tô muito grata, de verdade, a Bebê Gente Grande. Por ter olhado pra gente, né? Com esse olhar de... Vale a pena investir, né? Vale a pena todo o trabalho. Vale a pena seguir aí a caminhada. É gratificante demais. Eu tô muito feliz. Aí vocês vão falar assim, mas cara, você já tinha uma penteadeira. Mas eu queria muito essa penteadeira pepalita. Eu sabia que era uma coisa que eu não poderia investir agora. Talvez daqui a alguns anos, né? E assim, graças a Deus, assim, calhou muito, muito mesmo. O outro móvel que eles mandaram pra gente também vai ser um móvel muito útil. E um móvel que eu realmente tava precisando muito. Vocês já vão saber. E quem me acompanha mesmo já sabe o móvel que eu tô precisando aqui na minha casa. Praticamente é o único móvel que a gente não trocou ainda. E Deus preparou eles. Então assim, eu tô muito feliz e muito mesmo grata. Eu não sei explicar, gente, o tamanho da gratidão que eu sinto no meu coração. De poder viver tudo isso, sabe? Poder usufruir desse benefício tão grande, tão lindo de ter sido escolhida pra representar uma marca, né? Eu vou pedir, por favor, encarecidamente que vocês vão lá no Instagram deles prestigiar. É um Instagram muito fofo, muito legal. Indica pras amigas gravidinhas, porque assim, é um preço muito legal, gente. Eu vou garantir pra vocês, eu não tô falando porque eles me mandaram móveis, não. Eu posso falar com propriedade, porque eu comprei recentemente o quarto do Arthur. Então eu sei quanto custa as coisas, eu sei o preço que é. Então eu fiquei muito impressionada com os preços da Bebê Gente Grande. Gente, essa penteadeira eu já tinha pesquisado um valor muito, muito, muito mais alto. Então vale super a pena sim. Vai lá conhecer o Instagram deles. Se puder, fala que veio da KDecora. Vai lá prestigiar. Compartilha com as amigas, gente. Dá a dica sim, porque dica boa, dica compartilhada. Então assim, eu gostaria muito de dizer, Bebê Gente Grande, quem, né, representou a marca, eu fico muito feliz. Estou grata, imensamente grata. Acho que palavras jamais poderão expressar a minha gratidão, né? Eu estou muito feliz, a Karina está muito feliz e o outro móvel que vocês mandaram também vai fazer eles muito felizes. Eu já estou dando várias dicas, né? E assim, gente, só gratidão, né? Na vida, uma vez, eu ouvi uma pregação na igreja que, se eu não me engano, gente, é o bambu, se eu não estou doida, tá? Primeiro, ele cresce cinco anos para baixo, para depois ele crescer para cima. Então ele vai crescendo, se fortificando. Eu não tenho certeza se é o bambu, tá? Mas era uma planta específica. Então ele vai crescendo, crescendo, crescendo e vai criando raízes. E você olha assim na terra, você não vê nada, você não vê resultado, você não vê nada. E depois disso ele cresce muito mais forte para cima e tem aquela raiz forte que o vento bate, tudo bate. E ele permanece ali firme. Então às vezes você acha que você não está crescendo, na verdade, que nada está acontecendo na sua vida. Não precisa ser blogueira, não precisa ser influencer, na vida mesmo. E na verdade, às vezes você está crescendo para baixo, você está se fortalecendo, você está se estruturando para o melhor de Deus que ainda há de vir para a sua vida. Muita coisa boa ainda vai acontecer do lado de cá e eu tenho certeza, eu tenho fé para isso, né? Eu não preciso que os meus olhos vejam, mas eu só preciso que a minha fé alcance. Então eu já me sinto grata e já me sinto vitoriosa de tudo que tem acontecido aqui na nossa casa. Espero que vocês fiquem felizes também pela gente e vão lá na BB Gente Grande. E se por acaso você não estiver precisando de nada do que eles vendem, indica para a amiga, gente. Porque às vezes a amiga está lá desesperada, pesquisando o preço e tal. E aí eu vou te mostrar que os móveis são de qualidade. Então bora, chega de blá 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 e vamos ver a penteadeira de pé. Bom, gente, começando daqui, tá? Eu vou deixar a medida dela aí para vocês. Esse banquinho, que nem eu falei para vocês, não é dela, né? É de uma outra loja que eu recebi faz tempo, eu usava na outra penteadeira. Então enquanto não chega o banquinho oficial dela, eu estou usando esse aqui, tá bom? Então ela tem esse pé palito, que dá todo um charme ao móvel, né, gente? Eu sou apaixonada, né? Quem me acompanha sabe que eu gosto muito desse estilo de móvel, eu tenho me apaixonado bastante. E ela tem cinco gavetas e bem espaçosas, viu, gente? Quem vende uma penteadeira grande e depois pega uma menor, eu na minha cabeça, eu falei Ah, ela é pequenininha, ela é compacta, mas não, gente. Ela é bem grandona, bem espaçosa, ó. As gavetas dela são firmes, tá? Só vocês podem ver, ó. São corrediças telescópicas, tá vendo, ó? Desliza super bem, é aquela que prende, não vai, ó. Tá vendo, ó? Não é aquela gaveta que vai sair, vai derrubar todas as suas maquiagens. O MDF dele, gente, tem uma espessura, assim, ó, bem legal. Semelhante à outra que eu tinha, tá? Isso eu fiquei comparando na hora que o seu Antônio tava montando, pela qualidade do produto. Ela vem esse puxador aqui de madeira, mas quem não se agrada pode trocar, né? Pode colocar um outro mais bonitinho, ou deixar assim mesmo. Enfim, dá pra trocar se não tá legal, tá bom? Então, ela vem essa primeira gaveta, vem essa segunda aqui também, que é o mesmo estilo. Bem espaçosa, ó. Uma gaveta bem funda. Um fundo bem firme, tá vendo, ó? Tô batendo pra vocês verem. E aqui do outro lado, é o mesmo jeitinho, tá vendo, ó? Duas gavetas. Tá vendo? Tá vendo? Duas gavetas iguais, tá vendo? E a grande mágica tá aqui no meio, né, gente? Uma gavetona imensa. Olha. Que já vem com divisória, gente. Olha que legal. Divisorinha também de madeira, tá? A minha outra também tinha divisórias, mas eram umas divisórias grossas, assim. Então, às vezes, ocupava muito espaço. E essa não. Uma divisória bem fininha, bem firme, tá? Não é plástico, tá? Se for... Não, não é plástico. É uma madeirinha um pouco mais fina, mas ela é firme, tá? Ela também é removível, ó. Então, se de repente você acha que não precisa dela, você pode colocar. É opcional. A gaveta também é corredista telescópica, tá? Ela não sai, tá? Então, você pode puxar, que não vai sair, tá presa ali. Ó. Desliza super bem. Silenciosa. Tá vendo, gente? E tem esse vidro lindo, maravilhoso aqui no meio. Que é o que a gente gosta na penteadeira, né? Chegar, olhar. De repente, você não tem maquiagem suficiente, né? Você, de repente, quer dividir. Você pode colocar bijuteria também. Gente, N coisas. N fatores, assim, que você pode usar. Ai, eu tô tão emocionada que eu não consigo nem... Nem falar direito de coração, gente. O tampo aqui de cima, gente, ele é meio que semi-brilho, tá vendo, ó? Ele não é tão brilhoso como aqueles MDFs de brilho. E ele tem esse acabamento arredondado, sabe? Que todo esse pedacinho assim, ó, é todo arredondadinho. Desse lado também, tá vendo, ó? Que dá esse ar mais retrozinho, sabe? Pro móvel muito lindo, gente. Ah, lembrando que essa parte de vidro aqui, ele já vem na penteadeira, tá, gente? Você não vai pagar a parte, né? Que nem tem penteadeira que você compra. Que não vem nem o vidro, nem o espelho, nem as luzes. Então, aqui você já vai comprar o pacote completo. Aquele preço que você vê no site, já tem tudo, tá, gente? E por falar em pacote completo, sim, já vem o espelho de princesa, gente. Já vem todo o espelho, ó. Tá refletindo ali a porta que a gente colocou ali no cantinho. Mas depois nós vamos tirar. E já vem todo, toda equipadinha com o espelho. E já vem também com as lâmpadas de LED, gente. Deixa eu apagar aqui, ó. Tá vendo, ó? É muito fácil de fazer a ligaçãozinha ali atrás. São só plugzinhos que você vai encaixando. Muito, muito simples. E na internet também tem vídeo ensinando a montar. Então, de repente, se você quiser comprar e você mesmo montar, não tem problema. Porque na internet tem vídeo ensinando a montar também, tá bom? E é isso, gente. Aqui em cima fica o botãozinho, né? Desliga e desliga, ó. Bem prático, bem lindo. E eu tô encantada, gente. Deixa eu dar um passinho pra trás. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Aí vocês vão perguntar, Ká, por que você não colocou no quarto? Porque não coube, gente. Na verdade, eu afastei a cama e coloquei lá no quarto, né? Lá no cantinho. Só que ficou bem apertado. E não era essa a intenção. Então, o que que eu fiz? Eu transformei esse cantinho no meu cantinho mulherzinha. Então, aqui eu trabalho. Aqui eu me maqueio, sabe? Vou deixar... Eu queria pôr umas prateleiras ali pra colocar os meus sapatos. Enfim. Aqui vai se transformando, né? E aí eu deixei um cantinho só pra mim. Porque vocês sabem que eu tenho um quarto compartilhado com o Arthur. E aí eu tive que abrir mão de deixar minha penteadeira lá. O que não tem problema algum. Porque a prioridade é ele, né? Eu jamais colocaria as coisas dele aqui. E seria egoísta ao ponto de colocar as minhas coisas lá. Então, a prioridade é dele lá. E aí eu montei esse cantinho aqui pra mim. Montei o cantinho do Caio do Game lá no quarto, né? Que também vai se renovar. A gente vai decorar. E é isso, gente. E agora, chega de blá blá blá, vou arrumar essa penteadeira. Vou colocar vocês ali no tripé. Vou organizar mais ou menos, tá? Não sei se é essa organização que vai ficar pra todos sempre amém. Mas, bora lá e vou levar vocês comigo. Bom, pessoal. Pra começar, antes de tudo, o que mantém o móvel por anos, né? É bom pro uso. É o cuidado, né? Então, você pode comprar um móvel mais simples. Mas se você for uma mulher cuidadosa, ele vai durar muito mais tempo. Então, o que que eu fiz? Eu sempre tenho esses TNTs aqui em casa. Inclusive, já até mostrei pra vocês no vídeo do listralho do armário, né? Eu forrando por dentro. Eu sempre compro. É muito baratinho. E aí, o que que eu fiz? Eu fiz... Eu medi as gavetas, né? Ó, tá vendo? E aí, eu cortei do tamanho certo. E forrei agora aqui os fundos. Porque é muito mais fácil eu trocar esse tipo de material depois, quando sujado. Do que, de repente, ficar me matando aí de limpar a gaveta. E, às vezes, até mancha, né? Então, agora, eu vou tirar aqui a divisória, ó. E vou forrar aqui o fundo. Tá vendo? Vou voltar aqui a divisória pro lugar. Ele é fininho, né? Então, ele é fácil de você tirar, colocar outro depois. Deixa eu só ajeitar direitinho. Ela tem que entrar certinho, né? Pronto. Certo? Então, agora, eu tenho aqui o fundo forradinho. Se, por acaso, chegar a abrir alguma maquiagem e tal, é só tirar esse forrinho e jogar fora. E branquinho, assim, ele fica quase imperceptível. Agora, bora organizar as maquiagens. Tchau. 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 Pronto. Temos uma penteadeira organizada e decorada, né, gente? Eu só vou deixar isso aqui em cima dela. Aqui eu coloquei cotonete, algodão. Aí tem meu porta biju. Esse flamenguinho aqui que não pode faltar, né, gente? Aí tem meus porta pincéis, que são lá da Daiso. Faz tempo que eu comprei, mas eu acho que ainda tem, tá? Os pincéis estão sujos, precisando de um banho. Aqui estão os meus perfumes, que eu coloco nesse suporte, que é tipo pra pôr doce, sabe? Só que ele é de ferro, e aí eu coloco os meus perfumes. Agora eu vou mostrar pra vocês como ficaram as gavetas. Ainda ficou bastante maquiagem, porque maquiagem é uma coisa que eu gosto bastante, gente. Eu tinha muito, vocês imaginem o dobro. Quem viu o tour anterior, inclusive eu deixei o link no vídeo anterior. Se eu lembrar, eu deixo nesse também. Antes, gente, bem antes, alguns anos atrás, eu era maquiadora. Então, assim, eu sempre respirei muito maquiagem. Meu marido trabalhou cinco anos numa importadora de maquiagem. Então, assim, eu sempre gostei muito de maquiagem. Hoje eu gosto bastante, mas não tanto quanto eu gostava. Mas tem coisas assim que eu tenho apego, sabe? E aí eu acabei ficando com mais, principalmente aqui, ó, sombras. Vou mostrar pra vocês, ó. Aqui ficou as minhas paletas de sombra. E olha que eu doei, gente, mais da metade. Ficaram as paletas que eu mais gosto, né? Principalmente essas aqui, ó, da Naked, que são minhas relíquias. Eu amo essas paletas. Eu ganhei do peito quando a gente fez dez anos de casado. E eu guardo, assim, como um presentaço, sabe? Ele realizou um grande desejo meu. Então, são paletas assim que eu não desapego de forma nenhuma. Então, aqui ficou paleta de sombra, de blush, de corretivo, de iluminador. Tá vendo? Essas aqui da Rupi Rose. Então, aqui ficou assim. Lembrando que essa organização pode mudar, tá, gente? E essa aqui, ó, essa aqui é a prova de que vai mudar mesmo. Porque aqui, ó, aqui ficaram os meus batons. Tá vendo? O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma divisória aqui que nem tinha na outra penteadeira. Que eu colocava os batons por tons. Então, tons de vermelho, tons de marrom, tons de vinho. Então, quando eu queria usar um batom específico, eu já sabia em qual nichozinho que eu ia. Então, eu coloquei só nesses organizadores aqui por enquanto. Mas eu não separei por cor. Só coloquei porque já vou providenciar logo, logo essa divisória. Aqui eu coloquei lápis de olho, sobrancelha, essas coisas dentro desse organizador. E aqui ficou essas sombrinhas unitárias. Que eu também só fiquei com essas. Aqui na gaveta do meio, que ficou praticamente, assim, o principal mesmo que eu uso com mais frequência. Então, aqui ficaram bases, corretivos. Aqui eu tenho primer, é, lápis, é, lápis não. É, primer, é, negocinho pra sobrancelha, é, delineador, caneta delineadora. Tudo que é pra, assim, tipo, pra essas coisas. É, cola de cílios, é, primer pra olhos. Então, ficou tudo nesse lixozinho aqui. Aqui ficaram os meus blushes, né? Vários tons, inverno e verão. Sim, muda, né? O blush, a maquiagem, ela muda bem, inverno e verão. Então, eu já deixei todos aqui. Aqui eu deixei os meus rímelis, que estou usando no momento. Né? Estou pobre de rímel, gente. Aqui eu deixei pigmentos. Sabe, sombrinhas assim? A Karina adora essa, essa, essa ala aqui, porque tem muita sombrinha, tá vendo, ó? De brilho, tem asa de borboleta. Então, aqui ela se diverte, né? Tem essas aqui que é de glitter, ó. Quem usa é ela, né, gente? Principalmente nos espetáculos de balé. Esse aqui é os que ela mais usa. Aqui ficaram iluminadores. Tá vendo, ó? Os meus iluminadores. Aqui ficou o contorno, né? Bronzers, né? E eu deixei essa paleta aqui, que eu tenho tudo em um só. Então, ela é boa pra viagem, né? Eu tenho pó, eu tenho contorno, eu tenho base, tem tudo aqui. Uma paleta só. Aqui eu deixei pó. Pó translúcido, aquele pó banana, né? Amarelinho e tal. E ficou assim, essa primeira gaveta. Por mais que ela esteja multicolorida, gente, eu achei que ela ficou super bonita aqui, ó. Não ficou, né? Muito aparente. Essa primeira gaveta aqui eu deixei ela vazia, né? Pra Karina, se ela quiser colocar alguma coisinha dela, ela tem uma gaveta específica dela, né, gente? Não, a Karina não usa maquiagem, assim, maquiagem forte. Ela geralmente usa uma sombrinha, assim, quando a gente vai sair ou alguma festa, tá? Então, não que eu deixei uma gaveta específica pra ela guardar maquiagem. Porque daqui a pouco vão me perguntar, poxa, mas ela tem nove anos, ela usa maquiagem? Ela usa, assim, uma sombrinha de vez em quando. Às vezes eu passo um blushzinho nela quando a gente vai numa festa. Esse é o tipo de maquiagem que a Karina usa, tá bom, gente? Antes que me perguntem, né? E aqui eu deixei cuidados com a pele, né? Demaquilante. Esqueci o nome disso. Essa brumazinha da MAC que eu uso, esse hidratante que veio com o meu perfume. Ali eu tenho o Densin Demaquilante e aqui eu tenho cílios postiços, que eu acho lindo, mas tenho preguiça de colocar. E ficou assim, gente, minha penteadeira. Na verdade, ficou assim o meu cantinho, mulherzinha, né? Gente, eu tô muito feliz com esse espaço. Ficou bem acessível, tá vendo? O acesso à sala, a... Se eu precisar, tipo, qualquer coisa, sai rapidinho daqui. O Arthur tem livre acesso aqui, né? Depois que ele estiver andando, lógico. Dada as devidas proporções de cuidado. Mas eu tô muito satisfeita. Quem me acompanhou aí nos últimos vídeos viu que eu tava, assim, agoniada. Querendo um lugarzinho pra trabalhar, mas que fosse próximo, né? De cuidar dele, de ficar com ele. E eu tô muito grata a Deus, gente. De verdade. Por tá vivendo tudo isso. E principalmente, gente, por esse presente maravilhoso. Tá? Então eu vou pedir, por favor, que vocês vão lá no Instagram deles. Prestigiar sim. Eles merecem todo o carinho do mundo. Não pelo que eles fizeram por mim. Mas pelo coração imenso que eles tiveram, sabe? De olhar com esse olhar diferenciado pra mim. Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu falo com vocês. Tá bom? Acompanha também lá no Instagram. Porque eu vou postar várias fotos. Várias, 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 várias. Vou deixar pra vocês o link do site aqui. O link do Instagram deles. Pra vocês irem direto. Então, se quiser comprar essa penteadeira. É só clicar no link aqui embaixo. Que vai direto pra lá. Tá bom? E se inscreve no canal. Porque vai vir novidade ainda. Vai montar outro móvel. Então, muita coisa ainda vai acontecer do lado de cá. Tá bom? Fiquem com Deus. E não esqueça o like do amor. Que é muito importante. E até a próxima. Tchau, tchau.